Fala pessoal, Jonas Silva, já cheguei em casa, estava ali no plantar em casa, para ajudar o meu colega Cid a dar uma olhada nas iscas, ele está fazendo uns vídeos com o Toquinho no plantar em casa, sobre formação de isca, como fazer isca, e eu estava dando um apoio, na verdade é mais um apoio moral, Cid é um cara que começou há pouco tempo na meritonicultura, mas está explodindo, como você fala com o pessoal, está começando, cola em quem já tem mais experiência, assim o êxito é certo, é certo, gostem de alguém que queira te ensinar de verdade, é claro, porque tem pessoas que gostam de esconder segredo, mas demais é tudo de bom, se encontrar uma pessoa que quer te ajudar, vai dar certo. Agora eu vim falar com vocês aqui sobre os vídeos que eu vou postar hoje provavelmente, não sei se vai carregar hoje, mas estou postando hoje, que é sobre uma ajuda que eu dei ali no meu amigo Mário, Mário Baliza, ele estava com umas mandaçaias, fiz a divisão para ele, uma experiência que eu fiz para ele, para mostrar que mesmo com um pouco, ela faz muito, com um pouco de incentivo, e estava se desenvolvendo, uma divisão muito linda, e hoje de manhã ele me ligou desesperado, sofreu um ataque de abelha de mão, calma aí, nós resolvemos isso aqui já, peguei uma das minhas matrizes de mandorim, são treinadas para isso, colocamos lá do lado, e veja aí os resultados. Ainda não voltou a fazer postura, foi hoje que isso aconteceu, mas vamos ver ao decorrer do tempo qual vai ser o resultado. Essa divisão vai ser só, não vai ser só uma divisão, vai ser uma divisão acompanhada da recuperação depois do ataque da Beli de Limão, e se a Beli de Limão vai voltar lá ou não. O nosso colega Ricardo, até agora elas não deram as caras, eu acho que essas mandorinhas aí tem algum segredo aí com essas limão aí, que amedronta elas. Fiquem com os vídeos, forte abraço! Hoje de manhã, Ricardo e a Cláudia identificaram o ataque de Beli de Limão, na divisão que a gente estava acompanhando da mandaçaia. Ainda estou vendo o mandaçaia viva lá dentro. Já tem fluídio aqui dentro. Vamos ver como é que vai ser. A gente vai conseguir restaurar essa colônia aqui. A nova rainha já tinha feito postura, e que postura, olha só. Isso era tudo disco de cria que a nova rainha já tinha feito. Quase uma hora depois que a gente colocou as mandorias aí, as limãos continuam a insistir em querer entrar. Tem limão lá na entrada e as mandorias já estão dando conta delas. Entrou lá dentro. Olha lá. Essa é a diferença. A mandorias vai lá dentro e arranca elas lá dentro. A limão já cai no morta já. A mandorias não morreu não. Ela entrou lá pra dentro pra dar um jeito lá dentro. Tá acontecendo. Vou sair aqui de perto pra não atrapalhar elas. Tá fluindo. Vou dar uma olhada na matriz, como é que ela tá. O movimento de abelha tá legal. Dei uma batidinha de leve pra ver como é que tava a questão de defensividade do enxame. Tá bem. Daqui a pouco tá quase pronta pra outra divisão. É outro disco lá embaixo. Exatamente. A rainha já subiu, a gente jogou disco de queimar duro daqui de cima, quando fez a divisão. E ela já tá subindo. Tem quantos discos ainda aí? Três? Dois? Ah, deve ter uns oito por aí. Tchau. Tchau.